Descubra! Descubra! Você veio... Obrigado por me. Obrigado por você. Eu vou ligar com a Uroboros. Fien, voltem! Não, não! Tudo bem. Eu sou a Sincere. Entendido. Com licença para o voo do空母. Com licença para o voo do 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 voo. Olhe o voo do voo do voo do voo do voo. Fichou, olha o voo do voo do voo do voo do voo. E o voo que eu fazia. Transcrição e Legendas por Query 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 E aí Eu vi osidos. Ah... Ah, é... É a verdadeira. Fui... Eu disse... Eu disse... Eu disse... Eu disse... Eu sempre me sentia... Eu sempre me sentia... Eu sempre me sentia... Eu sempre me sentia... Eu estava me assustando... Se eu morrer... Se eu morrer... Eu não me sentia... Eu não... Eu queria que eu fossem aqui, mas eu queria que eu fossem aqui. Eu queria que eu fossem aqui. Eu queria que eu fossem aqui. Os inimigos... Não mudam como um general. Eu não tenho que fazer a guerra. Eu não tenho que fazer a guerra. Dizion no革命 o câncer da vida, e o corpo, e vamos nos dar um novo tipo de pessoas na Terra da Electro Súphia. Muito bem, mas... Eu lembro de você, quando estava no Pio, eu lembro de você. Você está bem vindo. Na verdade, quando estava no Pio, eu estava planejando esse movimento. E aí 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 E aí